Não é pra você que você nasceu assim, desse tamanho. Os caras têm medo de você, Hulk. O que que fez um cara te tirar o pote, que te tirar tanto do sério? Prefiro não comentar desse assunto, né? São coisas que, se eu quisesse, poderia render até processo contra esse jogador aí. Se você um dia tá em BH, vai num restaurante, você encontra o pote, você cumprimenta, fala na boa? Ou você ficou pê com esse cara, com esse cara, você não quer nem fora de campo trocar ideia? Eu não consigo olhar pra ti e falar assim, aí, beleza, tudo bem e tal, se eu não gostar de ti. Entendeu? Mas pra eu não gostar de ti, eu tenho que fazer algo contra a minha pessoa. Você tá no mil por cento certo, você tem que perdoar quem tá errado, mesmo assim. Mas não quer dizer que você tem que dar tua mão, sentar na mesma mesa ou ter amizade, entendeu? Eu sou desse tipo. Mas aquela história, você e o Cuca zerou, né? Era coisa de momento e acabou, né? Não, não, tranquilo. Eu nunca tinha nada contra o professor Cuca, né? Foi ali o momento ali da entrevista, que eu me até deixei claro depois, né? Que, tipo assim, eu falei tentando me cobrar mais. Eu sei o que eu precisava, né? Eu precisava de confiança, de ritmo, mas não tenho nada, respeito demais, entendeu? E graças a Deus as coisas estão caminhando bem. E graças a Deus.